Ai, passa rápido, né? A gente tá aqui juntinho de você, quarta-feira, dia de papo cabeça, doutor Davi Lima, que é psiquiatra, nos orientando aí a minimizar os problemas da ansiedade, né? Quanta gente ligando, quanta gente com medo do futuro, incertezas. A gente também tem, né, Luquinha? A gente também é ansioso. Só que a gente tá aqui pra aprender juntinho com você como é que a gente minimiza esses problemas. Agora eu vou falar com você. Você já imaginou começar 2015 com um carro novinho? Um não. Três. Três carros novos. O Vale Sul Shopping sorteou ontem os ganhadores dos três Toyota RAV4 da promoção de Natal. Gente, olha só, os sortudos são a Marilena Xavier Deluca e Jonathan Gouveia de Lima, aqui de São José dos Campos, e tem sortudo também de Jacareí, Vanderlei Antônio Dorigan. Foram mais de 40 mil cupons da promoção deste, que foi o maior Natal da história do Vale Sul Shopping. Estava linda a decoração. Parabéns aos ganhadores. Felicidades em 2015 com seus presentes de Natal. Muito, mas muito obrigada de coração a todos vocês que participaram. Vale Sul Shopping, venha ser feliz em todos os momentos. Eu e o Luquinha agora adotamos o Vale Sul como almoço, né Luquinha? Pois é, um beijo para todo mundo lá da equipe. O Robson, a Flavinha, que sempre recebem a gente com muito carinho, né? Exatamente. Vamos atender uma pessoa na linha? Alô, boa tarde. Oi, boa tarde. Alô? Tem alguém aí? Vou fazer aqui do Face então, tá? Tá bom. A gente estava falando sobre ansiedade e o pessoal está comentando aqui sobre a imunidade. Tem como, aqui ela falou que a face dela paralisou, doutor, por causa da ansiedade. Tem como a ansiedade causar ou permitir que a gente fique doente? Tem sim, porque o que acontece? A nossa cabeça, ela não está desligada do nosso corpo. É um sistema único, na verdade. O que acontece na nossa cabeça tem reflexo no corpo e o que acontece no corpo tem reflexo na nossa cabeça. Então, por exemplo, até o outro exemplo que a pessoa deu de que a psoríase piora quando eu estou ansioso ou quando eu estou deprimida. Isso é verdade, porque o sistema imunológico normalmente baixa quando você tem um quadro depressivo ou um quadro ansioso. Isso é doença, realmente. E aí, as defesas do corpo ficam mais baixas e a chance de você ter um problema no corpo aumenta. Exatamente. Vamos saber se a ansiedade, ela pode matar. Tem gente aqui, não sei se foi pela ansiedade ou não, disse que o pai teve... A Renatinha disse que o pai teve um infarto, Luquinha, por ser ansioso demais. É sério, viu? É muito sério mesmo, né? Bom, agora a gente fica por dentro das curiosidades do dia de hoje. Uma pulseira que seria capaz de medir as calorias ingeridas pelo corpo do seu usuário despertou atenção e também polêmica na atual edição da feira Consumer Electronics Show, que está sendo realizada em Las Vegas, nos Estados Unidos. A apresentação da medição da caloria é feita via smartphone e o aparelho pode ser sincronizado com os sistemas operacionais iOS e também Android. Você já comprou isso? Interessante. Não comprei só, mas é interessante. Mas deve causar ansiedade isso, né, gente? Que você fica assim, ah, já comi isso, né? Deve ser meio complicado. Bom, a tecnologia de impressão 3D possibilitou ao cão Derby de correr pela primeira vez. O cão nasceu com uma má formação em suas patas dianteiras e o teste foi feito e deu certo. Sorte do cão que hoje chega a correr 5km por dia. Que bonitinho, né, só? Que bonitinho, né? Coisa bonita. É tão bom, né, quando ajuda, assim? Bom, a Renatinha quer saber, a gente sente muito, viu, Renatinha, que ela perdeu o pai agora no começo do ano. Era uma pessoa extremamente ansiosa, extremamente nervosa, extremamente preocupada e infartou do nada, segundo ela disse. Pode gerar um infarto, realmente? Olha, a pessoa que esse aspecto de infartou do nada, normalmente não é o que acontece. Se a gente faz uma avaliação prévia ou vai estudar o que aconteceu, normalmente já existia um problema cardiológico antes, né? Então, o que deve ter acontecido, eu não conheço o caso, mas possivelmente uma pessoa mais ansiosa, o que acontece? Às vezes ela fica mais nervosa, mais tensa, a pressão pode aumentar, porque às vezes tem quadros de ansiedade muito tensa, às vezes a pressão aumenta e aí gera uma disfunção no corpo da pessoa e pode acelerar ou piorar o problema cardíaco. Mas não que a ansiedade tenha gerado a morte. Possivelmente o pai dela já tinha um problema cardíaco e talvez não soubesse. Ok, então. Vamos atender mais uma pessoa, Luquinha? Vamos lá. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem tá falando? Eu sou o Eri Lene, aqui de São José dos Campos mesmo. Eri, obrigado pela participação e vamos conversar então. Sim, eu que agradeço. Pode falar. Eu sempre fui um pouco ansiosa.